Fala, trader! Sou Nildo Nunes, contador dos traders, e hoje eu vou falar um pouco sobre imposto de renda opções binárias para quem tem um trabalho CLT. É isso mesmo, se você é registrado e opera nas opções binárias, você precisa efetuar sua declaração de imposto de renda. E existem alguns pontos que no Instagram ou nas lives, às vezes, acaba passando e você acaba não percebendo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube, também vou postar no IGTV. Se você quiser saber mais, tenho conteúdos no Instagram e no YouTube. Então, vamos lá. Nildo, eu preciso declarar meu rendimento de CLT e meu rendimento de opções binárias? Sim, você precisa declarar. Mas existem momentos. Então, por exemplo, se você trabalhou registrado em 2019, ou você está registrado agora em 2020, se você estiver vendo esse vídeo, você precisa pedir um informe de rendimento. Então, assim, para quem não declarou seu imposto de renda em 2020, para você entender um pouco, os rendimentos, os seus salários referentes, o ano exercício, você tem que declarar no ano seguinte. Então, como que funciona? Se você estava registrado em 2019, você precisava declarar em 2020. O período foi de março a abril e foi estendido até junho devido à pandemia. Para quem foi registrado e começou a operar em 2020, a declaração é anual. Então, você tem que entender o seguinte. Declaração dos meus ganhos é anual. A empresa gera um informe de rendimento, um informe, um comprovante que ela te pagou. Então, assim, vamos falar de dois casos. Se você tinha que declarar agora em 2020 e não declarou, entre em contato comigo, o link vai estar aqui embaixo do meu WhatsApp. Você fala comigo para ver. Porque, assim, existem algumas questões de isenção. Mas para quem opera opções binárias e recolheu imposto sobre os lucros, independente da isenção, você está obrigado a declarar imposto de renda. E como que faz isso, Nildo? É o seguinte. Então, vamos dar um exemplo para você não ficar preocupado. Vamos supor que em 2019 você fez saques referentes a opções binárias com lucro. Sacou aí, vai mil, dois mil, cem, cento e cinquenta, duzentos reais. Um exemplo de lucro. E você tinha o seu rendimento no CLT e não declarou esses seus rendimentos. Por quê? Não atingiu os seus rendimentos lá do trabalho do CLT, que é os vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove. Mas você teve os seus rendimentos em opções binárias. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Como que a Receita Federal vai entender que aquele dinheiro que veio de origem de moeda estrangeira é referente a opções binárias, um trader que você fez? Ela só vai entender quando você preencher o Gcap. O que é o Gcap, Nildo? Gcap é o ganho de capital em moeda estrangeira. Lá você vai colocar aquisição e alienação. E você vai detalhar essas informações para a sua declaração anual. Então, assim, operou em 2019, tinha que ter declarado em 2020. Operou em 2020, tem que declarar em 2021. Só que o imposto sobre lucro é no fato gerador. Sacou, paga o imposto. Então, por exemplo, estamos em outubro. Se você fez saques em setembro, um exemplo, de 2020, você tem que pagar o imposto em 2021. E a sua declaração tem que ser feita em, desculpa, sacou em outubro, sacou em setembro, paga-se em outubro. E a sua declaração tem que ser feita em 2021, no período de março e abril. Então, é assim que funciona. Você está aqui, ano de 2020, declara em 2021. Só que o imposto, sacou em setembro, paga no mês seguinte até o último dia útil. Então, é uma das perguntas que as pessoas têm dúvida. E o CLT, Nildo? Então, quando chegar no período da declaração anual, esse preenchimento no programa da Receita Federal, Gcap, você vai pegar e vai exportar na declaração e importar na declaração de imposto de renda. Lá, ela vai direto nos campos de rendimentos de tributação exclusiva. Ou seja, ela já foi retida. Então, não tem necessidade. Não vai somar os seus rendimentos do CLT juntamente com os seus rendimentos de opções binárias. Vai ser campos separados. Mas você tem que entregar no conjunto, unir, juntar as informações para apresentar para a Receita Federal. Se você tem dúvidas, eu gerei, eu criei um passo a passo, onde eu explico todo este processo ponto a ponto, campo a campo, lançamento a lançamento. Desde como gerar o DARF mensal à declaração anual. Então, se você tem dúvidas, clique aqui no link abaixo e, se estiver disponível, passo a passo, você já adquire. Se não, você adquire na próxima turma. Então, me siga nas redes sociais. Eu faço lives semanais, explico para vocês como que se deve declarar. Então, me acompanhe aí, me siga, já se inscreva, dê um like, deixe sua dúvida. Entre no grupo dos contadores dos traders para tirar e esclarecer todas as suas dúvidas. Tá ok? Muito obrigado, trader, e até mais. Tchau, tchau.